Oi pessoal, começando mais um vlog e eu estou com uma voz muito ruim Eu acho que quanto mais vlog eu vou fazendo, pior a minha voz vai ficando Eu tô assistindo recebidos, eu adoro assistir recebidos, gente, eu sei, é muito fútil São pessoas ricas ganhando coisas de graça Mas eu gosto, a minha mãe odeia que eu goste, mas eu gosto, não tento fazer E vou fazer um univlog, hoje é segunda noite, amanhã tem... Amanhã é muito especial Amanhã a gente tem aula de literatura e a gente vai estudar um texto dramático E nesse texto dramático, ele não vai ser só estudado, ele vai ser dramatizado E desde o dia que falaram que isso ia acontecer, eu já anotei lá Vou fazer o vlog nesse dia Amanhã eu tenho estágio, tem um monte de coisa O que eu vou fazer hoje? Ler o texto, eu já li, na verdade, eu tenho que problematizar ele, né? Responder e tal, não, 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 foram lá fazer hoje isso Aí amanhã eu vou pro estágio, eu vou tentar filmar, mas no estágio não pode filmar Porque são crianças que estão lá, que não tem autorização pra filmar Mas eu vou filmar, eu indo, né? Eu acho que eu consegui E eu vou filmar também a apresentação, tudo que eu consegui Dessa aula super legal de drama... drama... Dessa aula super legal... dramatizada Ai, estou muito ansiosa, eu acho que vai ser muito bom Pode ser muito bom e pode ser muito ruim Porque é a primeira vez, é uma aula experimental, entendeu? Mas eu acho que não vai ser ruim, o pessoal que vai fazer é perfeito Vai ser tudo! Gente, eu queria muito pedir janta, muito, sabe? É meu maior sonho de hoje Porque eu estou comendo frango e arroz por duas semanas E eu não quero comer frango e arroz, eu quero comer churrasco Mas enfim, tem frango e arroz aqui pra jantar E amanhã eu vou almoçar o quê? Frango e arroz E depois, jantar o quê? Frango e arroz Aí eu pedi nas minhas redes Gente, alguém compra janta pra mim e ninguém comprou Porque eu só conheço pobres E também porque eu não tenho ninguém que goste de mim o suficiente Pra gastar 10 reais, gente 10 reais, quer 10 reais Me jantando, não tem A única pessoa que gosta de mim o suficiente pra fazer isso é a minha mãe Se ela tá offline, eu não sei onde ela tá E eu não quero gastar o dela, eu quero outra pessoa Ela já gasta tudo comigo Mas enfim E aí, não vou jantar churrasco hoje Vou ter que jantar drogal Gente, tô morrendo de sono Não tenho que fazer isso Amanhã eu não vou ter tempo Porque eu não fiz antes, né? Tô sinceramente cogitando Acordar muito cedo pra fazer FF, tem um autor para a história da dramaturgia americana Vamos lá? É, muito obrigado Gente, são 2 da manhã Acordei pra fazer xixi E aí, meu olho acordou super inchado E... Eu não sei o que eu faço Tipo... Vou mostrar pra vocês Ó E agora? Eu vou lavar com soro, passar gelo Porque ele tá assim Bom, galera Agora são 4 e 33 Desde as 2 Eu não consigo dormir E eu tenho que entregar aquela coisa Que eu não fiz ontem, né? E aí eu fiquei Se eu vou esperar até 5 horas Se eu posso começar a fazer agora Então eu já fiz meu doce na aula E agora Eu vou botar um soro comigo E tentar Fazer logo isso Me livrar Gente, eu gosto desse Que é o que fica se baixindo E não tem música no fundo O de música eu gosto pra ler Mas de estudar Eu gosto sem música Então eu vou botar um soro 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 Gente, eu terminei certinho com o break Aí, ó Pessoal, não estou focando, mas está escrito break, lá Eu terminei certinho com o break Que está lá no modo capitalismo É isso, galera Estou feliz Entregue, galera Só entregou eu e o Infer Mas ainda é cedo, né? 5 da manhã, claro que ninguém vai entrar essa hora Ai, terminei Consegui atingir o grande efeito De mesmo acordando 2 da manhã Me atrasar Estou atrasada, eu deveria sair 7 horas de casa São 7h15 e ainda não estou arrumada Mas Ainda dá tempo de se esperar mais ainda Estou pronta E aí, professora dessa, Faria? Vem aula comigo Vou pegar a máscara Os documentos estão aqui Caneta na minha mão Carteira, carteirinha E remédio para tosse É um estágio de observação Achei que não ficou nada a ver Essa cor dessa blusa Com essa bolsa Mas Estilo Não vai ser hoje que eu vou ser estilosa Gente, vai ser outro dia Mas hoje não Gente, estou muito atrasada E o menino que veio me buscar não veio até agora Gente, que louco final Está horrível Mas É o jeito Olha, gente Olha, gente Olha, fica aqui super happy Porque a gente está no estágio Estamos esperando ser atendidos Pelo diretor E é isso Eu acho que ele achou Depressão E coisas para baixo É isso Gente, é muito tenso É muito tenso Eu estou achando Quero ir para casa Porque eu estou com fome Eu odeio Gente Gente, olha o estado da cara Olha o meu A gente está aqui Ficaram no ônibus A gente perdeu E chegaram a estar um lago Vocês não estão vendo Porque minha câmera não foca mais Mas tem um lago aqui, eu juro Quero toda a água E é isso Estamos esperando o ônibus Na chuva Finalmente estamos em casa Foi perrengue demais E ainda está sendo Gente Estagiário sofre Está chovendo Ai, está horrível São mais ou menos São mais cinco e meia A aula começa às seis A gente já está se arrumando Para ir para lá Eu pretendia ir com outro look Mas, sei lá O dia de hoje Veio esse Vou mostrar Aqui bem garotinha do campo Tem uma jovem lá A Clara está tomando banho E eu acho que a gente vai chegar atrasada A gente vai de ônibus E tem que estar seis horas E já são cinco e meia A gente vai na sua casa Mas, fé Estou pronta Gente, eu não sei porque a câmera não está estabilizando Vamos lá Gente, chegamos aqui Seis e trinta e meia A gente está muito tarde E não é fácil É uma conferência que eu primeiro Mas é que Na área da literatura A gente está muito boa Eu pensei na literatura Eu pensei na literatura Eu pensei na escola E às vezes a gente não traz Essa outra relação Com a instituição A gente acha que a câmera não vai gostar Não entram na aula Eu estou esperando isso Porque você é professor De literatura E é ligado Com a expressão Com a imagem Mas, gente Eu acho que Eu acho que Se tem uma coisa Que eu atendi Assistindo vocês Foi isso Para trazer Não só atenção O Hélio minimamente Centrar aqui E significar algo também O chapéu Do Hélio Para ter uma marcação Para Eu treino a cena Gente, a gente não conseguiu a peça Chegamos atrasadas Não vimos nada E só tristeza Verdade E a declaração Estou muito triste O grupo foi composta Para dar O Hélio Acho que não vai ter A última apresentação Não Acho que não vai ter A última apresentação Amiga, o que você achou Da peça Não gostei As meias O que você achou Da peça Eu achei Perfeito Eles arrasaram Foi tudo O que você achou Da peça Muito legal Eu shippei muito O Hélio E o Max Eles se beijaram Quase Tronto É o que faltou O que você achou O Hélio O que você achou da peça Muito bom Gabriela Gabriela Say hi pro vlog O que você achou da peça Ah, eu achei Hit Hit? Hit Gente Cheguei de lá Como vocês viram Eu não consegui assistir a peça Tô muito triste Mas ainda tenho esperança Porque vai ter semana de letras E eles vão fazer uma reapresentação É uma promessa Não é tipo certeza Mas é uma promessa E Então eu acho que ainda não consegui assistir Mas foi muito legal a aula A partir Que meus colegas de turma Filmaram a apresentação deles Então eu vou botar agora Os trechinhos aí Da galera Que filmou E como foi Vamos ver E já me despedindo do vlog Oh bebe Já me despedindo do vlog Muito obrigada Por ter assistido Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Se você não gostou Deixa também Não importa E se inscreve no meu canal Tchau We've been kicked around so long We're black and blue From head to toes But I guess Anyone who says straight out They don't like it Is definitely a rebel To the leaders of the union Honey Where's the furniture? They took it away From Starbucks babe When? I'll free you on something They can't do that What? They just did it Joe Don't be so sour right now Do it in movies Joe They paid clock They were big money for it Come on This is a hell of a house To come home to Take my word No 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 Take my word Whose fault is it? Must you start this stuff again? They would like Talk about books or something I'd like to slap you in the mouth No you won't I'd like to slap you in the mouth